O quanto eu me odeio na escala de 1 a 10 mil nesse momento, esqueci de botar pra gravar, botei a luva inteira, que ódio! Ok, luva botada! Olá pessoal, tudo bom? Eu decidi fazer um vlog pra vocês porque eu quero mostrar pra vocês como é sair a menos 30 aqui no Canadá, tá? Hoje tá com sensação térmica de menos 30 graus e eu tô indo comprar pão, vou andando. Não tá muito frio, é isso, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Vocês vão ver pessoas na rua de todo tipo, né? Vocês vão ver pessoas bem vestidas, na verdade, só pra começar, vocês vão ver muitas pessoas na rua. No Canadá normalmente já não tem muitas pessoas na rua, né? E quando tá frio assim as pessoas não ficam também pra lá e pra cá como ficariam no verão. O que eu quero mostrar pra vocês é que a temperatura de menos 30 graus não vai influenciar a vida das pessoas aqui. Todo mundo vai fazer tudo normalmente, então eu tô indo andando pra padaria, tipo assim, sem problemas. Vocês vão ver que hoje tá tudo branquinho. Essa neve já tá acumulada de um tempinho. Nevou muito pouco ultimamente aqui em Toronto. Eu tenho visto na região de GTA, na Grande Toronto, nevar. Eu tenho visto nevar muito em Quebec, em Montreal, mas aqui não tem nevado muito. Então, essa neve acumulou, eu vi caindo uns flores, que é aquela neve bem fininha. Hoje, durante a tarde, mas não suficiente pra esse acúmulo que a gente tá vendo. Então, aqui atrás de mim tem, tipo, algumas casas. Tem um prédio ali atrás em obra. E, vamos lá, deixa eu descrever minha sensação. Não parece que tá menos 30, pra ser bem honesta. Eu não tô achando muito frio. Não sei. Eu tô até de... Tá saindo um bafinho. É, fumacinha. Nossa, eu já peguei várias temperaturas. Já peguei menos 40, já peguei várias temperaturas. E hoje não tá parecendo que tá menos 30. Não sei, ó. Esse meu gorro é porque não tá ventando, na verdade, agora. Nesse exato momento, não está ventando. Só pode ser isso. Porque esse gorro meu, eu adoro ele, mas ele é todo furado. Normalmente, quando venta, entra um ar frio que dói. Algo que eu já comentei com vocês, que é o ventinho do mal. Quando tá ventando, realmente, forte, a temperatura parece muito mais fria. Dói, corta. Mas, nesse momento, não tá. O que é que eu tô usando aqui? Eu nem tô usando, tá vendo? O meu capuz. Parece que a gente fica bonitinho, né? Vamos correr pra atravessar a rua. Uh, 16 segundos. Olhando pra um lado e pro outro e atravessando com muita emoção. Eu tô saindo bem no horário que as pessoas estão voltando pro trabalho. Então, tá com um pouco de trânsito. Movimento, assim. E as pessoas voltando. Andando na rua. Então, ficam... Olhando o que eu tô fazendo. Então, basicamente, sim. Eu tô com esse gorro. Tô com esse lencinho. Cachecol. Ele é bem fino. Mas ele esquenta. O meu casaco. Minha bota. Essa bota é menos 30. Ai, tá ruim de filmar. Depois eu mostro. Uma bota menos 30. Tô com a luva. Tô com minha calça. Embaixo da calça tem a roupa de baixo. E embaixo do casaco eu tô com a blusa de manga de lã. Até um pedaço dela tá saindo aqui, ó. Pronto. Só isso. Hoje vocês estão me vendo sem maquiagem. Eu não passei nada. Só hidratei mesmo. Uma coisa que eu tenho visto muito. A pessoa da parte oeste. Falando que só a British Columbia presta. Que o resto do Canadá. As pessoas vão morrer de frio e tal. Eu vi isso já em alguns canais. E li isso também na internet. Nas últimas semanas. E honestamente. Deixa eu esperar. Thank you. O rapaz ia andar com o carro. Eu ia esperar ele ir. Mas é assim aqui, gente. Se eles veem que tem pedestre. Mesmo que eles estejam começando a ir. Eles param e dão passagem. Então o melhor, às vezes, é você simplesmente ir. Pra não atrasar a vida da pessoa. No Brasil, às vezes, a gente fica dando passagem pra carro, né? Quantas vezes você estava dirigindo. E te deram passagem, um pedestre. Não, aqui, eu tinha muito isso de, às vezes, ficar esperando, né? A pessoa via o carro e falava, ah, só tem um carro. Deixa ele ir que eu vou depois. Mas se ele te ver, ele não vai. Inclusive, semana passada eu saí pra dar uma caminhada. Eu gosto de andar assim quando tá frio, sei lá. Você começa a andar e aquece por dentro. É uma sensação muito boa. E, tipo, o que foi que eu ia falar? Esqueci. Ah, sim. Eu fui com meu marido. A gente ia atravessar a rua, né? E aí, meu marido virou pra um lado e eu pro outro. Ele achou que a gente ia fazer caminhos diferentes. Então deu a entender que a gente não ia atravessar a rua. Aí o rapaz, ele começou a tomar uma posição já pra fazer o cruzamento. Eu pacientemente falei pro meu marido que ele tava indo pro lugar errado e virei pro lado que eu iria atravessar. Aí o rapaz do carro, ele tava até no carro do transporte adaptado pra deficientes físicos. E aí ele falou, abriu a janela, falou, ah, vocês estão atravessando? Podem ir, podem ir, passem pela frente do carro, não tem problema, não. Aí a gente foi e atravessou, porque ele ficou preocupado, porque ele viu que a gente ia atravessar. E, tipo, não foi nem erro dele, mas é super normal aqui esse tipo de coisa acontecer. Pronto. Agora eu tô menos 30. Acabou de bater um ventinho do bar, eu fiquei vermelho, ó. Agora eu tô menos 30. Desculpa, gente, meu nariz fica escorrendo. O meu e de todo mundo aqui, quando tá muito frio assim. Então, deixa eu ficar fazendo assim só pra meu nariz não escorrer enquanto eu tô filmando e fica chato, né? Não fica muito bonito. Então eu tava falando que eu tava vendo as pessoas de British Columbia, comentando que eu acho que o Canadá é muito frio e tal, todo mundo congela e tal. Assim, realmente, faz frio, mas que todo mundo congela, que as pessoas deixam de viver, tipo, que é muito difícil. Eu não acho, né? A gente tem quatro estações muito bem definidas. A gente tem primavera, verão, outono, inverno. Falei na ordem? Primavera, verão. Falei na ordem. Eu às vezes falo errado. Então a gente tem as quatro estações muito bem definidas. Então quando a gente tem verão, a gente tem verão. Chega a dar 40 graus positivos, faz calor. Certo? A gente tem a primavera, tem o outono, tudo direitinho. E a gente tem o inverno. Começa a esfriar, normalmente, entre novembro e dezembro, o que torna o inverno um pouco mais longe. Porque oficialmente o inverno só chega ao final de dezembro. E normalmente vai até março, né? Meado, final de março já está aquecendo. Alguns anos acontece de atrasar. Ano passado mesmo, o inverno atrasou. O inverno ficou até início de abril um pouco, com temperaturas mais baixas. Por exemplo, em Montreal, nevou bastante, bastante, bastante mesmo. Então acontece, mas tipo assim, não é frio o ano todo, né? O pessoal fala seis meses, vamos contar. Começa leve em novembro. Dezembro aqui esfria mesmo. Então dezembro, eu estou mexendo meu dedo e ninguém consegue ver. Vamos atravessar a rua de novo, olhou para um lado, olhou para o outro. Olha o metrô. No dezembro, janeiro, fevereiro, março. Se espichar um pouquinho, assim, tipo, cinco meses. Mas tipo, não é extremo, extremo como está. Tipo, menos trinta agora o ano todo. Não. Ele vai ficando frio, temperaturas menos, fica zero. Depois fica menos cinco, tem dia para bater menos dez. Super tranquilo, menos dez. E aí vão ter os extremos, que normalmente acontecem em janeiro e fevereiro. Então como vocês estão vendo, eu estou andando aqui normal para ir comprar meu pão. Aqui é a loja tipo pet shop. Você pode vir com o seu cachorro e lavar self-service. Do outro lado da rua também tem outra. Já me pediram vídeo no pet shop. E depois eu vejo se eu consigo filmar por dentro. Eles têm muita coisa para os animais. Ração. Tipo, brinquedo. Eu vou ser bem honesta. Eu não vou normalmente em pet shop. Eu compro para minha gatinha ração orgânica. Eu não dou nada para ela geneticamente modificado e tal. Pago o seguro de saúde dela. Mas eu vou fazer um livro. Não um livro, um vídeo. Eu vou fazer um vídeo só sobre ela depois. Mas assim, eu cuido muito dela com prevenção. Então eu tento dar para ela o que é melhor e não é nem tão caro assim. E aí eu pago o plano de saúde dela, que eu pretendo só usar quando ela ficar velhinha e adoecer. Então eu prefiro investir em dar comida. Dar tudo de qualidade para ela. Ao invés de comprar, sei lá, comida na Dolarama. Ou comprar essas rações com ingredientes de MO. E ela adoecer, ter um câncer, algo assim. Então é a minha opção. Olha o pessoal com cachorrinho. Alguns botam roupinha no cachorrinho. Outros acham que o cachorro é tão peludo que eles não botam. Mas eu já li na internet que eles sentem frio. Mesmo assim que é bom botar. Então, enfim. Gente, vocês não tem noção do que aconteceu. Eu... Minha mão está suando através da luva. E eu estou segurando aqui no polo da câmera. Gente, congelou. Essa foi boa. Grudou total aqui. Está a marca ainda do gelo. Congelou. Eu fiquei tentando tirar a minha mão, minha mão colada. Eu às vezes recebo umas mensagens e umas perguntas. E uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Até porque as empresas criam essa dúvida. É que se você tiver visto fechado de trabalho. Você não pode trocar de emprego. As empresas falam muito isso. E, na verdade, pode sim. Não estou dizendo que é fácil. Mas pode. Foi o que aconteceu com meu marido quando a gente saiu de Quebec. E veio morar aqui, não. Foi morar em Montreal. Agora a gente está em Toronto. Quando eu mudei aqui para Toronto, eu já era residente. Não precisei fazer nada. Mas de Quebec para Montreal, a gente precisou trocar de visto de trabalho. Então, vou comentar com vocês um pouco como foi. Para vocês entenderem. Então, quando a empresa fala, ah, não pode trocar de emprego e tal. Eles fazem terrorismo. Antes de meu marido sair, o pessoal ligou. Tem certeza que você vai sair? Vai trocar de visto? Ah, olha para não dar problema. Não sei o que. Fizeram um terrorismozinho básico. Mas, assim, eu me informei. Eu estava muito bem informada. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas como a rua está branca, né? Toda a água no chão está congelada. O que acontece? Você precisa arrumar um outro emprego. E a outra empresa precisa emitir, solicitar um novo visto para você. Só que aí, o que acontece? Se você já tem o CSQ, no caso do Quebec, você não precisa de um novo AMT, que é o Avi Relativo Martí do Travai. Que em inglês é o LMO, Labor Market Opinion. É isso aí. Então, assim, quem tem o CSQ não precisa fazer isso de novo. Basta trocar se tiver uma oferta de emprego, né? E quem não tem o CSQ, depende da profissão. Tem que ver tudo direitinho no site. E aí sim, fazer o processo. Então, no caso, a gente já tinha, né? O CSQ, meu marido conseguiu a oferta de trabalho. Eles fizeram a carta. Eu liguei para o CIC. Então, essa é a minha dica. Tudo que vocês tiverem dúvida, gente, sempre liguem para o CIC. Porque eles dão toda a informação que você precisa. E enviam para o seu e-mail a informação oficial. Com a assinatura e o código do agente que te atendeu no telefone. Então, tipo assim, isso oficializa muito. Você precisa mostrar no governo, você imprime aquele e-mail. Simples assim. Chegou na minha padaria. Na volta e quanto o resto. Bom, então, talvez a imagem não fique mais tão boa. Porque escureceu. São as 5 horas da tarde. É, mais ou menos. Então, no caso de meu marido, a empresa fez oferta. A gente só fez dirigir até a fronteira. Tá? A única questão em dirigir até a fronteira é que do dia que você sai do seu trabalho até o dia que você entra no novo, teoricamente, você fica sem cobertura de saúde. Porque você só está coberto com saúde e com visto de trabalho. Né? Então, tem esse pequeno detalhe. Se o seu visto de trabalho é fechado, enquanto você troca de uma empresa para outra, você vai ficar sem cobertura. Então, o que a gente fez? Meu marido saiu da empresa, combinou tudo, que o último dia dele ia ser uma sexta-feira. No sábado, a gente pegou a estrada, foi na fronteira, apresentou os documentos e o agente emitiu um novo visto de trabalho. Ele, inclusive, viu que meu visto era aberto na época, porque, no caso, a esposa pode pedir um visto de trabalho ou de estudo. E de trabalho é sempre aberto, né? E aí, ele olhou, poxa, você tem um visto de trabalho, o telefone tocou, eu tive que atender. Tá. Ah, e o agente, ele foi tão gente boa comigo, que ele falou assim, poxa, você tem um visto aberto, não tem necessidade nenhuma da gente renovar o seu. Eu vou pesquisar aqui, aí pesquisou, entrou, falou com outras pessoas na fronteira, para ver se ele era obrigado a trocar o meu. Porque se trocasse o meu, eu ia ter que pagar, entendeu, gente? Aí, ele pesquisou, ele falou, o único problema é que o seu visto vai expirar dois meses antes do seu marido, mas aí é só entrar em contato. Mas nem precisou, porque, no fim das contas, a RP saiu primeiro. Então, assim, é possível, sim, trocar visto de trabalho, certo? Eu não estou dizendo que é fácil. Se você tem o CSQ, tranquilíssimo, é só conseguir uma nova oferta e na fronteira e trocar mesmo. Agora, se não tiver o CSQ, vai requer uma nova LMO, né? E aí, enfim, depende da aprovação ou não, pode demorar, e aí pode ser que não seja tão fácil. Então, dica para vocês. Olha o outro pet shop, agora eu estou do outro lado da rua. Olha o outro pet shop. Estão vendo? Várias coisas. Roupinhas. Roupinhas. Várias coisas. Essas coisas que eu vi do pessoal de British Columbia falando isso, eu vi durante as últimas semanas, mas não foram coisas exatamente recentes, não. Eu estava olhando na internet e acabei, por coincidência, vendo várias coisas em relação a isso. Aí, hoje, deu menos 30, resolvi sair e mostrar para vocês como é a vida aqui, né? É, porque é para desmistificar um pouco essa ideia de que é frio, de que vai congelar, que não vai fazer nada. Vocês estão vendo? Eu andei, fui, comprei meu pão, acabei fazendo nos mercados. Eu estou com uma mochila aqui atrás e estou super voltando para casa, né? Então, tipo assim, não estou me sentindo mal, não estou com frio, certo? A única coisa que eu estou sentindo é, qualquer sequestão em meu nariz seca muito rápido, como sempre, fica assim e gruda. Quando fez menos 40, meu marido me falou, estou tentando tirar a sombra do meu rosto. Quando fez menos 40, meu marido me falou que ele foi piscar o olho e a própria... A lágrima, né, do olho. Ficou o olho, não estava conseguindo abrir. Falei, putz... Ah, meu Deus. Não sei se dá para ver ali atrás. Tem uma pessoa indo com carrinho, estão vendo ali? A gente vai ver muito isso aqui. O pessoal com carrinho, eles vão na velocidade retada. Muito idoso. Então, resumindo, temperatura aqui não assusta ninguém. Não tem nada disso. A vida continua, todo mundo faz tudo normalmente. Você vai usar roupa apropriada, só isso. Com a roupa apropriada, ninguém vai morrer de frio. Eu mesma adoro sair para caminhar. Agora, é bom também dizer que eu não tenho medo de frio, eu gosto, certo? Então, essa eu não sou friolenta. Eu, se fizer calor, não consigo dormir. Tenho pesadelo, gosto de dormir, mas não friozinho. Sempre foi assim. Então, assim, isso é bom ser levado em consideração. Se você é friolenta, talvez realmente aqui para você não agrade, né? E tal. Mas, assim, não é o fim do mundo. Ninguém vai deixar de viver suas vidas, fazer suas coisas normalmente. Então, por fim, minha roupa. Achou, eu consigo mostrar. Vou eu aqui. Gorrinho. Eu esqueço as palavras, às vezes, das coisas. Isso aqui. Scar. No pescoço. Meu casaco. Estou com a mochila. Estou meio escuro agora, mas tudo bem. Estou com calça de jeans normal. Certo? E uma bota menos trinta, que vai até o alto. Eu comprei recentemente essa bota, porque minha bota menos quarenta era muito grandona. E fazia muito calor. Falei, não. Ela é bota para eu ficar na neve, com o pé enfiado na neve. Fazer um esporte. Sei lá, mas... Para sair na rua, quando está com neve, não. Por quê? Qual a importância de uma bota de neve? O fundo dela, ela tem umas ranhuras, sei lá. Se você sai na rua com neve, há um grande risco de você escorregar a sua bota. Ela não tiver isso, para ela andar melhor no chão, se adaptar ao terreno. Se for liso, você vai escorregar. Ah, agora tem uma luzinha. Tá. Então, deixa eu mostrar. Aqui, eu estou com uma calça de jeans normal, gente. Embaixo tem a roupa de baixo e a... É uma botinha. Então, é isso. Deixa eu me despedir. Por que se eu não me despedir? Não para de falar, não. Eu sou uma matraca. Eu falo demais. Agora está deserto. Não tem ninguém aqui. Tem uma montanha aqui de neve. Agora está deserto. Aí, no fundo, não tem ninguém. Só os carros passando. Mas, quando eu estava no lugar movimentado, todo mundo ficava olhando. O que é que essa maluca está fazendo? Fica uma novida, ué. Com essa... Porque eu não estou segurando a câmera com a minha moça. Eu já estou com suporte. Eu já estou toda tecnológica aqui, né? Filme, microfone. No dia... Meu microfone está aqui, ó. No dia do Boxing Day, eu fui provar um sutiã. Eu estava com o microfone por dentro. E a moça virou e olhou assim para mim. Você trabalha onde? Aí, eu falei... Hã? Ela, não. Isso é o microfone. Ela achou que eu era jornalista. Sei lá. Eu falei... Não, 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 não. Eu estou fazendo o vlog, mas não estou filmando agora, não. Ela, achei tão legal. Não sei o que. Se empolgou. E, por fim, a última coisa que eu queria falar sobre o canadense ser curioso. Aqui em Toronto já aconteceu várias vezes o mesmo comportamento. Para quem está com dúvida... É só em Quebec? Aqui também. Já pararam para me falar que acharam minha bolsa linda. Outro dia me pararam para falar que queimaram meus óculos no dia que eu comprei. E no elevador puxam conversa comigo direto. Inclusive, hoje eu estava descendo. Não estava filmando nem nada. Estava descendo só. E uma senhora começou a conversar comigo. Ah, está indo para esse frio, não sei o que e tal. Ficou puxando conversa, várias coisas. Gente boa. Vai para o frio, vai sair... Eu não vou sair, não. Estou só indo lavar roupa. Bom, ok, então. Chega de vlog por hoje. Foi esse o passeio. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de curtir, de compartilhar. Me digam se vocês gostaram desse tipo de vida. Afinal, foi para isso que eu comprei o suporte. Para poder levar vocês para a rua e com o microfone agora. Espero que o vento não tenha interferido. Beijão. E até os próximos. Tchau. Oi, gente. Eu já desliguei tudo até o microfone. Eu estou no elevador chegando em casa. Só para dizer que... Menos 30. Agora, depois de ter andado e voltado, meu rosto está meio anestesiado. Então, quando eu bato, sinto tipo um shoppezinho. Bem longe. Mas... Fora isso, está tudo beleza. E a minha perna também. Que eu quero descrever minhas situações para vocês. E a minha perna, agora que eu estou entrando no quente, eu estou sentindo que ela estava um pouco também... Como é que eu posso dizer? Anestesiada, né? Quando vai ficar no frio, vai anestesiana, anestesiana. Mas assim... Normal. Então, pronto. É isso. É só para acrescentar. Tchau. 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 Tchau.